Olá meninas, tudo bom? Vou estar ensinando vocês a fazer esse laço aqui hoje, que na verdade eu fiz ele meio que sem querer, sabe? Eu já vi esse laço em outros canais, só não sei o nome que elas dão pra esse laço lá no canal delas, mas como foi eu que fiz esse laço aqui, esse laço é meu, foi eu que fiz, não foi eu que criei ele, mas foi eu que fiz, foi eu que fiz, e foi eu que fiz. Esse laço é meu, então eu boto o nome nele que eu quiser, então eu vou colocar o nome nele de laço X, eu achei que ele parece um X e eu gostei dele, e assim, não sei vocês, mas no meu caso, vai sobrando muita ponta de fita dentro da minha caixa de fita aqui, eu nunca sei o que fazer com elas, e essa fita aqui pelo menos é uma, ó, porque na mesma marca de fita, gente, que a gente compra, tem umas fitas que vem com uma espessura mais fina do que as outras, sabe? Assim, aquela fita mole, eu uso a fita aquarela, e tem vezes que ela vem mais grossa, alguma cor vem mais grossa, outras vem mais fina, e essa vem muito, muito, muito assim, mole, sabe? Não deu nem pra engomar, então eu descartei ela e deixei ela aqui pra fazer, fazer a... Os laço de dois, fazer, usar como do, em duas fitas, né? Fazer duplo. Ó, aqui tem trinta e oito, não, trinta e seis centímetros, tá? Ó, trinta e seis centímetros de fita, então são quatro pedaços de trinta e seis centímetros, certo? Fala aí, Augusto, como é que você fala quatro pedaços de trinta e seis centímetros em inglês? Vai virar rodinha nesse canal, tenho certeza. Vai, que vire. O quê? Fala, traduz. Quatro pedaços de trinta e seis centímetros, quatro pedaços de fita. Four pieces of 36 centimeters. Fita número nove, da aquarela. É a dos também? Sim. Número nove, stripe from aquarela. Desculpa, a gente não sei muito bem falar fita em inglês. Deu branco agora. Não dá pra falar fita em inglês? Procura aí no Google como se fala fita em inglês, que você acha rapidinho. Não tá saindo a voz aqui no vídeo, no negócio aqui, não tá saindo a voz. Não? Quando eu vou gravar vídeo... E agora? Agora vou, agora vou. Quando eu tô gravando vídeo, eu coloco fone de ouvido no meu filho pra ele escutar a programação dele. Mas ele não gosta. Tá avisando. Aí ele não vê a hora que eu termino o vídeo pra poder tirar o fone de ouvido. Mas dessa vez eu só tô fazendo porque, né? É o jeito. Então vamos lá. Se você escutar uma mochiadinha de fundo da minha panela de pressão, que eu tô fazendo almoço, tá? Botei o feijão pra cozinhar enquanto eu gravo. Então tá, vamos colocar as duas fitas uma sobre a outra, vamos queimar aqui as bordinhas. Um conselho que eu dou, uma dica. Quando você for fazer trabalho de fita dupla assim, não cole as duas partes juntas. Porque se você colar as duas partes juntas, vai acontecer uma coisinha chata. Que eu vou mostrar já já pra vocês como é que acontece isso. Porque assim, por incrível que pareça, gente, é mínima a coisa. Quando você coloca as duas fitas juntas assim, ó, as duas fitas tá certinha. E quando você dobra assim, ó, quando você dobra, dá uma diferencinha assim, ó. Por causa que uma fica sobre a outra, certo? Toda a extensão da fita, uma vai ficar sobre a outra, então vai ficar um pouquinho de menor. Eu não sei qual dos dois lados que eu vou deixar pra fora, eu acho que é o marrom. Não tenho nenhum laço marrom pronto, então vou deixar o laço marrom. Então, eu dobrei os dois assim, ó. Vendo? Dobrei, né? Aí eu vou marcar aqui o meu meio. Vou marcar aqui o meio, bem marcadinho, tá? Aí eu vou fazer isso, gente, ó. Vou cruzar a fita assim. E assim. Por isso que eu chamo ele de laço X, porque cruza. Ó. Tá vendo? Aí você vai virar pra cá, ó. Você vai arrumar bem direitinho. Encosta essa base aqui em cima. No caso, o meio, né, da fita, ó. Aqui no meio, aqui em cima. Deixa bem... 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 Não deixa muito aberto o X, não. Deixa mais fechadinho. Aí você vai pegar a tua agulha e vai fazer isso aqui, ó. Você vai alinhavar. Ó. Bem no meio. Certo? Ó. Inclusive, se você quiser colocar um pouco maior... Ó. Tá vendo como ele fica? Você pode tanto usar ele assim... Você pode tanto usar ele assim... É... Dar acabamento e fazer aquele lacinho aqui. O pessoal usa muito pra finalizar a rabo de cavalo, porque ele é muito bacana. E... Aí você vai usar ele assim, ó. Arruma ele direitinho aqui, ó. Tá vendo? Ó. E você dá... Dá aquele... Esse... Acabamentozinho aqui, ó. Você tira um pedaço. Porque eu quero que fique aparecendo essa pontinha da outra cor aqui embaixo, ó. Olha a minha tesoura boa. Essa daqui não tá valendo nada. Não tá cortando ninguém. Lá, peguei minha tesoura boa. Minha Dragonite. Ó. Deixa aparecendo, sabe? Uma pontinha. Se... É... No meu caso, eu tô fazendo reaproveitamento de fita, tá? Que essa fita marrom... Eu tinha dois pedaços dela já nesse tamanho. Então, eu não pude fazer maior, mas... Posso começar uma coisa? Pode. Minha mãe nem sabe disso, mas... Tritura aí, chama Dragonite. O Pokémon Dragonite. Ele é forte pra... Pra dedéu? Muito forte, enfim. No jogo, eu ouvi falar que é. É mesmo. Então, eu dei sorte de colocar o nome nela de dragão. É. Dragonite. Ó. Se essa fita fosse maior, eu acho que ficaria até mais legal o laço que eu vou fazer, tá? Então, se você quiser fazer o seu laço aí na sua casa, que não seja de reaproveitamento de fita, ao invés de colocar 36 centímetros, coloca aí uns 46 centímetros. Inclusive, vou até fazer outro depois com 46 centímetros. Olha, gente, se você quiser deixar ele assim já, ó, já fica bonito, né? Já vi ele em outros canais, assim. Aí aqui, ó, vamos fazer o outro, né? Como sempre, vou tacar um foguinho aqui na beirada, não tá aparecendo aqui na câmera, que eu afastei a minha lamparina, porque ela esquenta muito o celular, quando ela fica embaixo do celular. Ó, né? Vamos dobrar de novo, né? Meio certinho. Muito bacana fazer esse laço, eu gostei. Diferente, um laço pesado, bem estruturado. Quando o laço fica muito leve, opa, olha eu que queria fazer a boutique. Quando o laço fica muito leve, as mães não gostam de pagar o valor que a gente pede, porque fica um laço muito fraquinho, sabe? Muito simples, muito fraco. Então, quando você faz um laço mais estruturado, tá vendo? Aqui a gente vai ajeitando as pernocas dele aqui, ó, pra ficar bem bacana, ó. Aí você tá vendo aquele negócio que eu te falei, da diferença de tamanho que fica? Isso fica mesmo, viu? Ó. Vamos ver se tá com óleo, tá, tá com óleo. Então, você arremata, né? Ó. Lentinho. Eu tô com uma ligeira impressão que ele ficou um pouquinho torto. Mas não ficou, não. Aí aqui eu vou arrematar aqui no meio, ó. Né? Lentinho, ó. Dois. Aí eu vou fazer aquele mesmo esqueminha aqui que eu fiz no outro. Pra ficar aparecendo a pontinha. Se ele fosse maior, ia ficar muito, muito melhor, infinitamente melhor. E aqui eu vou ter que tirar uma pontinha bem mais avantajada desse creme aqui. Pra que ele fique aparecendo a pontinha. Não é erro, não. Aqui, ó. Eu indico muito esse laço aqui pra botar na Maria Chiquinha, sabe? Na Xuxa. Que ele fica um laço bem forte, bem estruturado. Ele vai aguentar a amarração sem estragar. Aí agora, assim, ó. A gente só vai colocar um sobre o outro, gente. Olha que facilidade, olha. Tá vendo? Ó. Você pegou o laço. Você vem com um sobre o outro e coloca ao contrário, assim, ó. Viu só? Que facinho de fazer esse laço. E ele tá ficando tão bonito. Aí eu vou pegar aqui. Esse eu vou querer dar acabamento nele em forma de nó. Eu não gosto muito de fazer nó, mas esse aqui eu vou fazer. Porque essa fita aqui, essa fita creme, ela tá aí largada, porque ela ficou muito... Ela é muito fina. Aí eu vou estar usando ela bastante pra acabar logo. E eu vou usar nó aqui pra ver se finaliza esse laço com nó. Amarrei, né? Eu não sei por que não, mas os meus nó não ficam muito bonitos. Eu tenho vezes que eu vejo uns nóis de umas meninas que eles ficam gordos, sabe? O nolão. Eu não sei se elas usam uma fita mais larga, não sei o que que é, não. Eu sei que elas usam uma fita que fica um nó mais gordão. Ó. Aí aqui eu vou montar um sobre o outro. Vou pegar aqui a minha cola quente. Vem? Ó. Vou passar um tipo de cola aqui. Opa. É o contrário, Marilene. Aí você faz assim. Nossa, eu achei que esse laço ia ficar muito bonito. Agora vai chegar o inverno aí, hein, gente? Vamos começar a trabalhar as cores marrom, vinho. Vinho com creme, preto com creme. Vai ficar bem bacana. Eu gosto bastante de usar duas cores no inverno. Aí você vem aqui, ó. Cola pra ele não ficar dançando. Aí aqui atrás, ó. Eu vou colocar isso aqui no amarrador. Vou ver o amarrador que eu tenho aqui. Como eu já disse pra vocês, eu não mal acostumo as minhas clientes a usar o amarrador só da cor da peça. Eu ensino elas a usar mais o preto. Porque assim a gente não... Não tem muita sofrência depois pra arrumar a cor. Aí eu vou tacar um amarrador preto aqui nisso aqui. Ó. Aí, gente, é uma dica que eu vou tá dando pra vocês, tá? O amarrador... Quanto mais firme você colocar ele, melhor. Porque o que que acontece? É... É muito... Você tem que amarrar forte um amarrador pra ele ficar bem colocado. Então, o que que eu faço? Eu passo a cola... E ainda venho aqui por dentro, ó. E dou uns pontinhos. Antes de eu acabar... De eu dar acabamento nisso aqui. Ó. Pra me garantir que esse meu amarrador vai ficar bem amarrado. Porque não adianta você vender... Você vai vender um amarrador desse por aproximadamente uns 18 reais. Não gosto muito de falar preço, não. Mas é mais ou menos isso que eu vou vender. Aí a pessoa compra um amarrador de 18 reais. Aí quando ela vai colocar na cabeça da criança... Ele desmonta todo... Amanhã vai ficar pau da vida e não vai comprar mais nada de você. Então, ó. Costurei, né? Aí agora eu vou passar cola aqui... Na base dele. Quanto mais segurança você colocar no acabamento de uma... De uma chucha, melhor. Tá? Um dia um amigo meu falou assim pra mim... Ai, mas se você fizer as coisas muito bem feito... Vai demorar muito pra acabar... E aí as mulheres demoram muito mais de comprar. Eu falei assim... É, vai demorar de comprar. Se eu fizer a coisa mal feita... Ela vai comprar outro rapidinho. Mas não de mim. Ela não vai comprar mais de mim. Ela vai comprar de outra pessoa. Ela vai procurar até encontrar uma pessoa que faça uma coisa bem feita. Entendeu? Então, se você tiver que fazer uma coisa... Faça bem feito. Tá vendo, ó. Esse amarrador aqui... Ele vai amarrar com toda a segurança... E vai ficar uma coisa muito bem feita. Outra coisa também que eu indico muito pras minhas clientes... É o seguinte... Elas não utilizarem... O laço direto no amarrador. Eu oriento muito a isso. Elas não obedecem muito não. Mas ela orienta a si mesmo. Entendeu? Por quê? Direto no amarrador estraga muito o laço. Aí aqui, ó. Eu vou dar acabamento nisso aqui também. Eu vou tirar o acabamento dele. Que eu só costurei aqui. Só pra costurar. Tá? Aí que tá assim. Tem uma cliente minha também. Que ela tá querendo um laço. Ela tá querendo um laço pra cabelo. Ela quer de Maria Chiquinha. Ela quer que coloque duas xuxas nesse aqui. Aí eu fiz um assim pra ela também. Mas... Ficou muito grande. Aí eu vou fazer com a fita menor. Aí eu vou tacar aqui a cola. Porque eu não tinha... Eu tinha feito só uma exposição aqui. Aí eu vou colocar aqui. Então, eu costumo ensinar minhas clientes a colocar bico de pato no laço. E eu mando a Maria Chiquinha solta a parte. Uma Maria Chica a parte. Pra elas amarrar o cabelo. E depois colocar o... O laço só pra enfeitar. Porque ajuda... E depois...